Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evania Vieira aqui. Hoje eu quero fazer uma oração para afastar o mal da sua vida. Você está, de repente, sendo vítima de alguma obra contrária e a vida não está indo para frente, não. A vida está travada. Eu quero orar por você agora. Coloque o seu pedido de oração para que Deus opere na sua vida. Em Lucas 10, 19, está escrito que Deus nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno e nada pode nos causar prejuízo nenhum. Se está causando, é só a gente expulsar. Jesus mandou a gente expulsar o mal e nós vamos fazer isso agora. Coloque o seu pedido de oração abaixo para a gente poder orar pela sua vida. Meu Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu poder. Não vai dar, o Senhor já deu poder para nós expulsarmos todo o mal. Há pessoas que ficam duvidando que tem esse poder. Há pessoas que até sabem que tem esse poder, mas não usam. Fique em casa chorando, desesperado, aflito, colocando a culpa nos parentes pelas suas dores. Colocando a culpa até mesmo no Senhor, meu Deus. Dizendo assim, meu Deus, por que eu sofro tanto? Por que a vida é tão difícil? Mas eles não estão usando, Senhor, o seu poder. Como o Gideão que estava ali reclamando, malhando o trigo no lagar, na Bíblia, Senhor, em Juízes 6, e o Senhor falou com ele através de um anjo, vai nessa tua força, Gideão, para de reclamar, levante e monte o seu exército e conquiste a sua vitória. E o Senhor está falando conosco hoje, Senhor, para que nós nos levantemos e conquistemos a nossa vitória e expulsamos todo o mal. É isso que nós vamos fazer agora. Tem misericórdia das nossas vidas, das nossas falhas, dos nossos erros, da nossa covardia, da nossa ignorância, de muitas vezes não conseguir conquistar aquilo que o Senhor já nos deu na cruz do Calvário. Tem misericórdia de nós. Hoje nós queremos usar o teu poder para poder desfazer todo o mal. Nós queremos te agradecer por esse poder. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e pedir que o Senhor seja conosco agora nesta oração para expulsar toda a força do mal, seja doença, seja opressão, seja ansiedade, seja depressão, seja qualquer mal que veio sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos pais, sobre a nossa vida financeira. Nós repreendemos agora na autoridade do nome do Cristo. Nós ordenamos que as forças do mal desapareçam da nossa mente, do nosso corpo, das nossas finanças, da nossa família inteira vai desaparecendo o mal, vai desaparecendo o espírito das trevas. Você não tem poder. Essa batalha espiritual, essa guerra espiritual, o vencedor somos nós, os vencedores somos nós, porque Cristo já nos deu poder para pisar em serpentes e nós estamos pisando em todas as serpentes agora. Eu desfaço agora toda a obra contrária, toda a inveja, todo o olho gordo, toda a obra feita na mata-vige, na boca do sapo, cabeça de coruja, com sangue de galinha. Seja desfeito agora, na autoridade do nome do Cristo. Essa pessoa que está orando comigo agora, meu Deus, vai ser liberta. Vai parar de ter esses pensamentos de morte. Vai parar, Senhor, de ter essas doenças, essas enfermidades constantes. Essas maldições hereditárias vão ser jogadas por terra. Há poder no sangue de Jesus. As portas de emprego se abrirão. Esse casamento será consertado pelo poder de Deus. Esse filho sairá das drogas. Esse marido voltará para o Senhor. Esse casamento voltará a se esquentar. Essa pessoa será batizada com o Espírito Santo. Voltará para a casa do Senhor. Receberá forças para servir ao Senhor, porque o poder de Deus está descendo agora. E quando o poder de Deus desce, o mal não consegue ficar em pé. A tua palavra diz, operando Deus. E quem impedirá? E nós repreendemos agora. A força do mal. Sai desse lar. Sai dessa cama. Sai desse corpo. Sai dessa carteira de trabalho. Sai agora. Ninguém está pedindo nada. Nós estamos dando ordem aos Espíritos. Vai desaparecer. Sai e leva esse problema de coluna. Leva essa alergia junto com você. Essa pessoa não vai mais sentir essa alergia, essa coceira, essa tristeza profunda, essa vontade de morrer, essa insônia, essa perturbação. Esse desespero desapareça agora. Todas as doenças. No estômago, no intestino, no rim, no coração, na pele, na mente. Desapareçam o sistema nervoso central. Todas as doenças psicossomáticas desapareçam agora. Do poder do nome de Jesus. Toda a frieza espiritual. Toda a frieza conjugal. Todo o travamento de vida. Eu profetizo portas abertas. Causa na justiça resolvida. Eu profetizo maravilhas para a vida desta pessoa. Hoje vai ser um marco na vida dela. Porque o Senhor está fazendo uma grande obra. E essa obra vai ser desenrolada. E não tem homem, nem capeta, nenhum do inferno que consiga impedir o agir do Senhor. Eu reprendo agora. Todo o mal. Desaparece. Quando eu falo, sai. Vão sair as doenças. Vão sair as perturbações. Vão sair o desespero. E não vai existir mais nada agora. Em nome de Jesus, o Nazareno. E não volta mais. Em nome de Jesus. E você diz amém. Tome posse da sua vitória. A gente orou forte aqui. Para que Deus pudesse operar na sua vida. E Ele operou. Se você estava doente, não podia levantar o braço. Pastor, não podia levantar o braço. Eu tinha bursite. Tinha, mas não tem mais. Levanta as suas mãos. Pastor, não podia levantar. Minhas pernas estavam fracas. Levante-se em nome de Jesus. Jesus já te deu a cura. O poder de Deus desceu no seu corpo todo. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Toma posse da vitória. Você vai receber em poucos dias notícias também de prosperidade. De salvação da sua casa. Você crê ou não crê? Tem gente que ora por orar, né, irmãos? Ah, vamos orar. Daqui a pouco eu boto outro pastor, boto outro, boto outro. Ele fica orando, mas ele não toma posse. Se a gente ficar orando dez vezes por dia, mas não toma posse, é a mesma coisa que não orou. Ainda que ore uma vez só. Tome posse daquilo que a gente falou aqui. O poder de Deus desceu na sua casa. Visitou a sua família. Visitou o seu corpo. E receba agora. Receba. Pega. Pega. Faz igual o Jacó. Pega. Segura a bênção. Ela é sua. Deus já lhe concedeu. Então, Deus jogou todo o mal por terra. Essa oração forte, oração da noite, oração poderosa, foi para mudar a sua vida. Todos os sábados, nove horas da noite, nós estamos aqui no YouTube, orando pela sua vida para Deus fazer coisas extraordinárias. Eles têm oração de milagres, oração de cura e libertação, mas são orações que mudam a sua vida como mudou agora. Então, após, segura. Não perca essa oração, não. E a vitória é sua para a glória de Deus. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever em nosso canal. E ativar o sininho das notificações, tá bom? Porque senão a gente vai estar orando direto e você vai perder as orações. O YouTube quer te avisar, mas para isso você precisa fazer essas três coisas, tá? E não esqueça de compartilhar essa oração no WhatsApp, para que mais pessoas recebam bênçãos também. Um abraço, Deus abençoe e te espero na próxima. Paz! Abençoe Amém.